O que você colocaria na sua mala antes de mudar para a Itália? Nós fizemos uma enquete no Instagram e perguntamos pra vocês o que vocês trariam nas suas malas de viagem para a Itália E trouxemos aqui também o que nós sentimos falta muito aqui na Itália Vamos começar pelo chinelo Não tem jeito Tem Havaiana? Tem 30 euros em um par de Havaianas Não rola E são aquelas básicas A gente sabe que a Havaianas no Brasil tá cara Mas você chega aqui e tem os chinelos bons sim Mas não que nem a Havaianas que a gente tá super acostumado Inclusive tem Ipanema aqui também Também é muito caro Gente, praga o chinelo Próximo item é Tupperware Aqui tem também Só que também é muito caro Não é fácil de achar A gente encontrou uma revendedora Inclusive a gente viu a fábrica aqui É realmente muito caro O Tapware também é um produto mais caro Mais caro do Brasil Mas ainda assim imagina em euro Um potinho de 30 reais é 30 euros Então eu trago os seus potinhos da Tapware Uma dica boa é trazer o Tapware e colocar tudo dentro Coloca a meia dentro, coloca a roupa dentro Vaca tudo dentro do Tapware É bom que ainda aperta né Para os amantes de café, o filtro de café Aquele suporte de plástico O filtro de papel até se acha Mas o suporte é basicamente impossível de achar Nós até hoje não encontramos A gente fez café na Moca Que é muito comum aqui A gente comprou a maquininha do café pronto Mas a gente não sentiu café brasileiro A gente queria chegar perto do café Já comprou o pó do café brasileiro E nada era parecido E hoje em dia a gente coa o café mesmo Para ficar mais perto do café do Brasil Também não é a mesma coisa Mas lembra um pouquinho Bom e para você que tem a necessidade De ter um remédio de prescrição médica Tentem trazer uma quantidade maior Por quê? Para você conseguir a prescrição médica aqui Tem que ser feito os exames Você tem que comprovar que você precisa E até conseguir isso Se você não tem o estoque Você vai acabar ficando sem Uma outra coisa interessante É que muitos remédios aqui Pedem a prescrição médica Mas no Brasil não pede Então às vezes até um anti-inflamatório O próprio cataflã Precisa da receita Aí você chega aqui Não tem o italiano completo Os remédios às vezes tem os nomes diferentes Então já traz um pacotinho E não coloca na mala de mão Não coloca na mala de despachar Um bom exemplo também é a novalgina A novalgina que é um remédio básico Para dor de cabeça, febre Tem que ter receita Tem lugar que pede Tem lugar que não pede Porém vai no farmacêutico É melhor sempre trazer o potinho ali Para você não passar perco Com o médico de base O médico da família Você consegue os remédios a preço Muito mais barato Então às vezes eu posso comprar um remédio Sem a receita Mas com a receita É muito mais barato Porém você vai ter que ir no médico primeiro Pegar a receita Às vezes pedir exame Para ter certeza que precisa Daquela receita Para usar o remédio Para conseguir o desconto Então é melhor já trazer aí Para começar a vida na Itália Já traz o pacotinho de remédio Outra coisa que eu nunca vi aqui também Na verdade nunca procurei Mas eu e o Rafa Estavam conversando E a gente pensou Engove, epoclé, frumador de cabeça Pessoas que bebem um pouquinho E tem um pouquinho de ressaca No dia seguinte Traz também São remédios simples, né? Que a gente sempre tem na carteirinha Tem que ter E tem que ter E já traz para cá E afinal vocês estão vindo para o país Do vinho Vai precisar Esmalte Eu vi muito comentário De gente aí Que não trouxe os esmaltes Eu mesma sinto muita saudade Dos esmaltes do Brasil A minha unha sempre descascou Muito fácil o esmalte Mas aqui ainda mais Então eu pintava um dia E no outro já estava descascado É agora que eu consegui Achar uma maquininha Que é da unha em gel Para secar rapidinho Inclusive se vocês quiserem ver foto Como funciona Link do Instagram Me chama lá no direct Que eu mostro, tá? Mas tragam seus esmaltes Para quem é apaixonado por livro Tragam seus livros Mas ocupa muito espaço também, né? E com muito peso, infelizmente Se você é apaixonado por livro Seleciona aqueles especiais E tragam Uma dica que a gente dá também É Venham para cá E comprem aqui em italiano Por quê? Porque você também já treina A língua italiana Uma coisa interessante também É trazer Comprar o leitor de livro digital Porque aí você traz Compre o seu livro online Inclusive para comprar o livro Em leitor digital É até mais barato E ocupa menos espaço Para você trazer mais coisas A gente recomenda também Trazerem linhas de costura Porque aqui na Itália Nós já vimos diversas pessoas Que reclamam Que a linha é fraca Arrebenta Lembrando que é para os amantes De costura, tá? Que sentem essa diferença Essa necessidade E como é um negócio pequenininho Não ocupa espaço Então traz Meia dúzia aí De linha de costura É um pouco diferente E chega aqui E sente também Alicate de unha É muito difícil Achar aqui um alicate Como o da mundial Todo mundo fala Eu comprei um Bom Mas ao mesmo tempo Sabe? Na hora de fazer Parece que arranca a carne Traga o seu alicate De unha Outra coisa pequena Que não vai ocupar lugar Na mala Porque vou deixar isso É besteira Lá eu compro Aí chega aqui É ruim Ah, por que eu não trouxe? Todos esses itens Recomendamos sempre Na mala despachada Nunca na mala de mão Principalmente alicate Remédio São coisas que geralmente Param na polícia federal Pode ser que passe Pode ser que não Na mala despachada É mais fácil Não parar Novamente Assunto de mulheres Desculpa Rafa Mas biquini Tem muitas lojas aqui De biquini Mas eu também Trouxe todos os meus Porque são diferentes Não tem como Não que sejam feios Ou não São lindos Mas diferentes Às vezes até Se acostumar E tudo mais Já traga os seus biquinis Do Brasil Já tem seu modelo favorito No Brasil É Um assunto Que deu o que falar Foi a famosa Panela de pressão Tem É a mesma coisa? Quase Não Tem gente que sente Diferente Tem gente que fala Que é melhor Então vai muito do gosto Bom Vou trazer uma panela Na mala Tem gente que trouxe E não se arrependeu Não se arrependeu Veio com jogo de panela Não veio só com uma Veio com várias E tá aí Feliz Firme e forte As panelas daqui Não são ruins Muito pelo contrário São marcas renomadas Você encontra Assim panelas de pressão Com marcas excelentes Inclusive a gente viu Uma da Lagostini Na feira Muito boa 50 euros É bem grandona Então tem que ver Ah tem espaço na mala Tô deixando tudo Minha panela de pressão Não vale? Traga Gosto muito de cozinhar Eu vou levar assim Minha panela Ah não liga muito pra isso Não vou Aí eu me viro Com qualquer panelinha Vai depender muito Do que você quer Uma outra coisa Pra finalizar Que muita gente comentou Também Foi A saudade E sim Dá muita saudade De tudo De tudo Deixa aqui nos comentários Você que já mudou O que você sentiu falta Vamos nos ajudar A fazer uma lista Ainda maior ainda O que você sentiu falta Mesmo na Itália Ou pra outras pessoas Que moram aqui na Europa Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E traga um amendoim pra gente Amendoim? Paçoca Faltou paçoca Exato Paçoca Até a próxima Até a próxima